eu vou fazer uma pergunta pra você você acredita que tudo que circulamos tudo que a gente movimenta na nossa vida as coisas tem magnetismo e ela tem um endereço de onde está, pra onde vai você acredita que algo possa ser amaldiçoado? vou perguntar aqui no inquérito por você, você acredita que esse sentimento que eu tive de raiva porque, olha se tem uma coisa que eu não tô tendo aqui é hipocrisia, botando a cara tapa aqui a raiva que é feita todo o processo, a frustração medo, desespero fora o que foi levado isso não é uma maldição? ah, mas pra ele não importa, tanto agora como depois, porque aquilo só vai descer mais a vida da pessoa provavelmente levando ela ao umbral inclusive com mais velocidade porque o magnetismo ronda a pessoa tem várias coisas que eu vou falar aqui sobre isso então quando alguém, não importa se é valor físico sentimental porque existe roubo sentimental você engana uma pessoa emocionalmente de repente a pessoa gosta de você e você não tá mais com a pessoa ou finge que não aconteceu isso é uma maldição também porque a pessoa que eu tô falando no sentido mesmo que a pessoa às vezes a outra goste de você e você não teve culpa no momento que ela tem raiva de você de alguma forma é uma maldição mas não é uma maldição ativa ela tem uma passividade que ela não tem energia de colada de colagem de encostada áurica porque não tem recepção completa porque você não teve a intenção de fazer aquilo então naturalmente ela chega mas não encaixa com a força correta ela balança mas não chega a ser mas se você faz uma coisa errada e alguém marca você não quer nem saber o que foi às vezes não consegue mas você não sabe quem é a pessoa mas você sabe qual era o seu objeto você tem uma conexão com o seu sentimento a conexão que você fez ela está conectada aquilo e vai chegar violentamente naquele projeto e não é só isso isso leva a outros pensamentos as pessoas são receptores de objetos roubados deveríamos pensar muito sobre isso também não compre objetos roubados eu sei que muitas vezes é mais barato tem alguns que jamais fariam mas sempre tem alguma coisa que vai às vezes a vida começa a desandar ou algumas coisas começam a andar erradas sem você perceber porquê aliás não é nem só objeto roubado observe aquilo que você vai levar para dentro da sua casa são presentes de pessoas que você tem que saber como que ela está vibrando na sua direção repare que eu estou chegando no sutil vou chegar lá no fundo do buraco do cão desculpa que eu não quis falar no sentido sexual seu não no sentido da moradia Marimelo obrigado Marimelo por carinha muito bom vê que coisa então se alguém lhe der alguma coisa tem um cristal o cara vai lá lhe dar uma tal as macumbinhas aqui foi a carita pois é mas é aqui tem uma energia boa mas imagine que você está com é sério isso que eu vou falar tá com alguma coisa que alguém lhe deu que você não sabe nem a procedência nem a energia ou pior ainda se você sabe que aquela pessoa está com energia ruim na sua direção cara é besteira não é não eu vou trazer algumas informações aqui inclusive no Facebook e outras coisas aqui que mostram que pessoas se sentiram mal com objetos comprados em locais de antiguidade sem saber que porquê agora você imagine um objeto amaldiçoado amaldiçoado primeiro que dinheiro roubado só vai levar você para o buraco ele não sacia tudo que você pegar dos outros é insaciável não completará você você pode ir ali na barraquinha comprar uma bala é sua você vai para casa bonitinho leve você abre a sua balinha come ali foi uma energia legal que você fez é sua é limpa ficou ali morreu maria pré é gostoso mas uma coisa roubada ela carrega na sua essência um magnetismo não só da própria pessoa como do sistema universal que sabe que aquilo não lhe pertence aquilo foi um esforço energético que não é seu não é seu então a pessoa começa a carregar um peso com ela o bandido que rouba mesmo ele pode até sorrir se vangorear achar forte ou covardemente capaz por enganar uma pessoa que não conseguiu ver não conseguiu se defender porque isso aí é covardia dos níveis mais pesados que tem a capacidade de se roubar alguém normalmente acontece quando você não está esperando então é de um nível de covardia sem tamanho atacar um idoso atacar uma mulher atacar uma pessoa que está numa situação que não consegue se defender ou a conta de uma pessoa que trabalhou a vida toda para fazer uma determinada coisa não conseguiu ela vai carregar um peso enorme sobre as suas costas por mais que ela não perceba mas ela vai e ela não vai entender porque as coisas ela até vai reclamar não vai saciar tudo que você gastar que não for seu pode até não perder no sentido material mas ela não completa espiritualmente e tem um retorno magnético negativo também daquela coisa na sua mão então você vai estar dentro de uma mansão de luxo como por vezes pode acontecer com políticos por aí e outros que desviam dinheiro com a boa vontade das pessoas enganando-as vai parecer que está bem barba feita cabelo não sei o que carrinhos importados mas existe um magnetismo extremamente umbralino ao redor das pessoas que fazem isso não queiram saber você só talvez se iluda se iluda com a ideia de que é bom porque você não está lá mas se um dia você chegar no buraco que esses caras chegaram você vai nunca mais esqueça isso você vai pedir a Deus de joelho para lhe dar oportunidade para nascer o mais pobre do mundo para sair daquele buraco que você está para poder recuperar a sua honra e finalmente voltar a respirar com paz na consciência tamanha o peso disso não só agora essas pessoas vivem no turbilhão energético somente a oportunidade de obsessor que está do lado dessas pessoas como vão cair em lugares horrorosos isso não tem o que fazer é inevitável o sofrimento está estampado toda a energia da pessoa que foi alesada está colocada ali e ele vai alesando um atrás do outro porque essas pessoas quando fazem isso não fazem uma vez só eu não sei quem de vocês já percebeu chama-se karma imediato ou proporcionalmente imediato quem de vocês já percebeu o karma instantâneo o karma instantâneo é aquilo que você faz uma besteira agora e já responde você já percebeu em sua vida o karma instantâneo vou botar karma com cê vou ter meio que se assento algumas coisas aqui mas está tudo bem dá para entender o karma instantâneo é um exemplo sutil do como é o negócio cara você faz a besteira aqui você já se lasca ali na frente e às vezes existe uma coisa além do karma instantâneo você não fez uma besteira ainda mas você mudou a vibração alguma coisa aconteceu em determinado dia vê que interessante você nem fez a besteira mas você desviou um pouquinho a vibração então uns dias com a vibração estranha tudo começa a desandar com você tudo começa a dar errado é uma coisa impressionante isso velho você precisa de observar a sua vida isso é uma coisa que cada um observa parece meio ilógico meio perdido mas ela tem um significado tão interessante na vida de cada um que só sabe aquela ser humaninha pequenininha que está vivendo aquilo ali você desanda aí você percebe que quando você começa a acertar ou pensar corretamente entrou na vibração parece que abre o caminho de novo eu falei um universo ou alguma coisa ele falando este é o caminho certo as coisas começam a encaixar parece que tem receptividade de novo parece que as coisas começam a encaixar em você você fala nossa quando você está ali você fala pô, estava na vibração alguma coisa aconteceu ali então tem um retorno das ações nem só existe uma coisa chamada psicometria é uma prática energética também considerada paranormal claro alega que você pode obter informações sobre o objeto uma pessoa associada a ele que você consegue sentir se você souber fazer um bom trabalho o que aconteceu que pode ser neutro pode ser bom pode ser ruim pode ser triste o termo vem do grego psique e tal e mentron que é medida a psique que é alma e mentron que é medida medida da alma medida energética digamos das coisas essa leitura de objetos ela vem pelo toque mas não só se você coloca um objeto dependendo do tamanho da situação dele em um determinado local da sua casa ele começa a vibrar um padrão isso não acontece só com o objeto de fora com os nossos próprios sabe quem tem mania de mudar os móveis aqui? é cara eventualmente dá um negócio ela muda tudo de lugar porque ela começa a sentir as energias dos próprios móveis da casa parada isso tá dá problema não sei quem já percebeu isso aqui de vez em quando você muda uma mesa de lugar parece que aquele canto estava travado isso é um detalhe você muda você pega no objeto movimenta ele meio que aquela energia que estava condensada parece que circula isso acontece até mesmo com as coisinhas que nós já temos que nos pertencem imagine se você pega uma coisa que não é sua no livro Psicometria de Beverly Jay ele fala objetos associados a eventos traumáticos podem carregar uma energia densa e perturbadora por exemplo uma joia roubada pode transmitir sensação de medo violência e psicometria fortíssima o cara pega um negócio desse rouba e dá pra morrer a vida dele amor trouxe pra você deu amaldiçoou o amor dela porque ele que roubou ele tem as ações negativas que cheirou a ele mas o objeto tem as suas ações ele não escapa não mas o objeto tá ali o physical handbook do David Well que ele fala um relógio de pulso pertence a uma vítima de assassinato que pertenceu pode evocar imagens vívidas do crime que ela estava usando o relógio então o impacto magnético de um momento desse traumático não só de um momento da morte mas uma pessoa se separa viveu sofreu vê lá viu a mãe morrer usando um relógio aí você vai e bota aquele relógio você claro que aquilo não vai interferir totalmente na sua personalidade mas ele vai dar sensações você não sei qual a proporção dela não é a intenção de ele fazer mal aquilo provavelmente nem está amaldiçoado diretamente mas tem o magnetismo da pessoa isso também nos faz pensar várias outras coisas e faz o que com as roupas que a gente doa velho é aquela história pelo menos você está doando vai pegar uma certa energia amaldiçoada da nossa alma cebola sem a menor dúvida mas não vai uma energia de roubo não estou dando aliás tem uma frase que eu vou tentar me lembrar que é a seguinte se tiver que fazer uma coisa não empreste emprestar vai te fazer inimigos mas dar vai no máximo te fazer ingrato porque você quando empresta uma coisa você amaldiçoou aquela coisa porque você queria de volta aliás livros que eu diga quem nunca emprestou um livro aqui não viu nunca mais ele voltar que atira o primeiro mal porque isso é fogo tem aqui desenvolvimento do psíquico para iniciantes de William ele fala cuidado ao praticar psicometria com objetos encontrados em locais de tragédias ou crime ele ensina técnicas para psicometria nesse livro eles podem encontrar energias residuais intensas e potencialmente perturbadoras para aquelas pessoas que ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto e sensibilidade e emoção para poder trabalhar aquilo de forma correta no livro de Deborah Laine fala assim uma praticante relatou sentir náusea e ansiedade a tocar um anel que pertencia a uma pessoa que sofreu abuso o objeto parece reter a energia negativa da experiência os livros falam isso não estão chegando na alergia do roubo que é uma outra coisa está aqui também objetos associados a vícios como seringas usadas garrafas o que vai usar a seringa garrafa de álcool pode transmitir sensações que você pode sentir na verdade de desespero e compulsão quando lido você pode sentir a psicometria disso tem vários outros aqui habilidades psíquicas também para o beginner fala o seguinte um cliente trouxe um colar antigo de família ao tocá-lo senti uma onda de tristeza e abandono descobrimos depois que pertencia a tia avó que viveu seus últimos anos em solidão você vê que interessante que a gente deixa uma impressão que é interessante pensar onde fica armazenado o universo uma autoconexão que vai fazendo porque se parar para pensar você vai falar onde ficam armazenadas que pergunta interessante essa eu estou estudando exatamente sistema nervoso agora sistema sensorial estou estudando agora os olhos os bastonetes escondem a entrada das células todas elas chega um momento que não sei o que parou lá no córtex aí eu fico sim no córtex vai gravar vai processar onde? ninguém diz não é lá mas como é que faz ele faz que é gravado como é uma glândula uma vesícula onde é que é na pontinha do dendrito é no final tem ali ninguém sabe onde é que fica gravado as nossas coisas fica aqui tem uma área aí você fala estou mudando não consigo mais acessar será que não consegue acessar porque perdeu a conexão realmente com onde estava armazenado ou a conexão mais a fundo quando você vai tendo um dano cerebral você não consegue também mais acessar as informações que estavam armazenadas talvez em determinado lugar estranho né muito estranho claro que tem uma questão meio robótica nesse negócio aí meio robô mesmo no sistema físico então tem várias coisas aqui que eu achei legal exemplo objetos encontrados em campos de batalha históricos isso aconteceu muito na época do nazismo aliás eu nunca fui mas acho que a Carita foi se você for na Alemanha algum lugar desse na Polônia onde tinha uns campos de concentração aconteceram algumas coisas né você sente o magnetismo o local tem uma energia local que pode se chamar até certo ponto de psicometria também porque o próprio ambiente todo cria um grande magnetismo que emite um peso que as pessoas chegam alguns talvez não ou são mais insensíveis mas tem uma sensação tem gente que sai dali mal dependendo da situação é eu por exemplo eu fui visitar Alcatraz em São Francisco Alcatraz que massa que lugar pesado velho eu entrei dali com o coração mais lindo da Bahia São Francisco é uma ponte Golden Gate você atravessando nossa eu saí dali destruído eu não conseguia emocionalmente mal meus olhos eu não sabia o que fazer para melhorar demorou um tempão para melhorar voltar no processo para voltar ao normal o que ainda foi lindo a volta foi inferno que além de tudo na volta estava balançando tudo quase chamei Raul então assim você vê que interessante chega ali pô antes de lá assistir depois de assistir esse filme Fuga de Alcatraz chega lá todo empolgado jamais queria ficar mal ali eu cheguei com a vontade incrível de ver onde é que ficou o cara que fugiu esqueci o nome dele mais conhecido lá que foi feito enfim vocês vão lembrar aí é o Charlie não é um cara conhecido aí alguém vai saber onde é que ficou eu vi a cabeça que o cara colocou deitado ali mas rapaz quando chegou ali eu já estava mal eu nem fiquei nem um minuto isso aí tão mal que eu fiquei voltando aqui vamos falar um pouquinho de Feixo tem um livro aqui chamado Feixo e That Makes Sense de Kathleen fala o seguinte objetos associados a memórias dolorosas ou traumáticas pode criar um campo de energia negativa em sua casa um vaso herdado de um parente falecido com quem você tinha um relacionamento difícil pode inconscientemente trazer energia dessa pessoa em alguma proporção para o seu espaço eu estou falando a energia do roubo é difícil encontrar material em livros que falem da energia de um objeto roubado porque normalmente quem roubou é o bandido não tem a menor ideia do que está mal ali você não sabe catalogar ou dimensionar se ele estava mal o quanto ele piorou mas você consegue através de coisas que não são nem roubadas ter uma dimensão do que acontece com essas pessoas esse livro aqui é caro e te gostar movimente as suas coisas e mude a sua vida movimente os seus móveis e mude a sua vida relógios antigos parados são considerados particularmente negativos no Feixo ele simboliza o tempo estagnado e pode criar uma sensação de estagnação na sua vida não é só energética é inconsciente vê o perigo inconsciente tem várias coisas que tem estudos psicológicos de objetos na nossa casa pode ter aí meu pai tem ah eu não sinto nada existe uma possibilidade de ao você passar por um determinado objeto ele todo dia ele remeteu uma determinada ideia você passa por ali ah aquele objeto foi a minha ex que me deu ah aquele objeto foi o meu ex todo santo dia você passa por ali e aquela desgrama foi o objeto que o ex lhe deu pare pra pensar que isso pode até ser tranquilo mas se pode ser uma desgrama o tempo inteiro encaixada dentro do seu fiofó o tempo todo lhe espetando parece bobagem mas não sei ser tão bobagem assim outro exemplo você tem uma pessoa que morreu aí você pega ah quer saber morreu que história dessa pessoa vou deixar aqui pra lembrar dela todo dia quando você sai de manhã pode ser que você não sinta isso mas existe ou não existe a possibilidade você passa por em vez de você sair pra rua forte você sai abalado de saudade nostalgia que é uma sensação de umbral saudade é uma sensação egoísta negativa é uma necessidade que você tem de morder apertar cheirar não é o outro é você que tem a tristeza e a nostalgia muitas vezes está conectada é uma sensação ela pode até ser boa em alguns aspectos mas se você não tomar cuidado da direção que ela faz naquele momento ela dá uma descida em você eu faço trabalho pra não ter nada visual tem várias coisas que você pode ter é inconsciente tem pessoas é tão inconsciente você não percebe tem pessoas eu já falei isso você pode ter eu não estou criticando pelo amor de Deus agora você imagina já falei isso você imagina a situação de você ter uma foto da sua mãe no seu quarto na hora que você vai namorar não tem problema nenhum não ligo minha mãe mas inconscientemente você abre o olho é um processo constante ou até espiritual tem gente que tem Francisco de Assis no quarto ou Jesus lá na cama e você ali fala peraí Jesus está me olhando é inconsciente você não faz de propósito mas de alguma forma você se sente retraído pra você ter ideia pessoas já mandaram e-mail e eu já respondi perguntas sobre é errado o que o meu mentor pensa se eu sei lá fizer sexo em posições diferentes ver o estado psicológico que nem tem nada ali mas se você pensou desgrama dessa na hora que você vai namorar você vê algumas coisas tem que tomar cuidado com a direção psicológica direta que essa está na sua mente e aquela indireta que são coisas que estão ao redor de você então assim as coisas podem ter uma sensação energética sozinha ou uma sensação visual imagine por exemplo a energia de uma coisa roubada você roubou isso aqui e ai roubei eu passei no lugar ali e roubei passei e roubei a pessoa pensa que é até mal eu vou botar pra declarar minha mãe do santo dia ela não vê conscientemente quando ela passa pelaquele negócio ela lembra que ela roubou a autoestima dela que não sei se existe em algum aspecto ético pelo menos é zero ela pode fingir dar risada mostrar não sei o que para a indiferença mas a verdade ela está muito além das máscaras não vale a pena não vale outra aqui do livro limpe também limpe suas coisas com feng shui objetos associados à morte é de Karen esse livro Karen Kingston objetos associados à morte como urnas funerárias tem gente que bota uma urna pode mas pega bota a urna com as cinzas do pai da mãe sei lá ali claro que ela pode mas vou continuar lendo ou itens pertencentes a pessoas podem emanar energia de perda de luto de constante rememoração se você deseja manter uma lembrança de um ente querido escolha uma coisa que evoque memórias felizes e um lugarzinho que você eventualmente vai lá tipo já senta ali no lugarzinho no meio do lugar tem um pontinho ali que você fez um altarzinho ali você tem seus santinhos ali você tem as coisinhas que para você são importantes que você se sente bem você se separou mas se você passar para lá e para cá na sua casa você não vê está lá no cantinho no quarto no canto lá na hora que você vai até lá você vê porque isso não causa uma visão uma sensação psicológica que vai fazer você sentir cara você vai sentir sem saber inconsciente outra coisa que tem também de David Daniel fala o seguinte armas decorativas antigas de guerra muita gente tem elas carregam energia da violência e das ações que foram feitas quem carregava ou quem fez quem matou inconsciente passivo ou ativo podem criar um ambiente de tensão energias de conflito que estão o tempo todo sendo emanadas ou de reações de imagens que você não percebe que elas são você passa mas você pode vai dar uma sensação pode ter uma questão por exemplo sei lá tem gente que não pode sentir nada o cara gosta de uma casa japonesa ele não precisa de decoração mas você de repente pegar uma katana super antiga tem gente que as pequenininhas como é que chama o suicídio no Japão nessa época mesmo que os caras cortavam o bucho lembra a galera vai lembrar aqui a energia está ali mesmo que tenha sido feito pelo momento entre aspas honrado ou não ou de uma falha de personalidade alguém usou aquilo para algum momento é sepulcro obrigado Luiz araquiri araquiri é sepulcro enfim a maioria falou araquiri aqui sepulcro já está certo quando ele corta a barriga sepultar mas você vê vamos para frente aqui o que pessoas sentiram no livro Trauma e Recovery de Judith muitas pessoas vítimas de roux relatam uma sensação profunda de violação não apenas da sua propriedade mas de seu senso de segurança pessoal e comum sentir-se invulnerável e desconfiada por um longo tempo após o incidente então você continua emanando para o objeto ou a coisa que ele foi levado se foi lesado o cara pode estar lá se hackeou lá na Rússia se lasca todo você não vai ver na verdade eu queria é ver ele se lascando mas que isso porque as pessoas fingem uma bondade que não é verdade enquanto é no fiofó dos outros aí é fácil falar quero ver quando bater no seu se você fala eu não desejo o mal de ninguém pelo contrário jamais eu faria mal mas que eu não abro mão universo você quer fazer alguma coisa massa bote para quebrar não vai ser eu que vou fazer mas universo switch go obrigado assinatura quem ganha foi a Sueli bonitinho mas essas coisas acontecem então aí o estudo publicado no The Journal o Jornal do Estresse Traumático fala o seguinte vítimas de roubo frequentemente experimentam sintomas de estresse pós-traumático incluindo hipervigilância dificuldade para dormir flashbacks do evento há quanto tempo ficou algumas pessoas relatam sentir-se sujas ou contaminadas especialmente se o ladrão tocou em seus pertences pessoais às vezes ele pegou sua bolsa pegou o negócio jogou no chão com tudo assim tal viu a sua coisa viu o seu carro na mão de uma pessoa uma coisa carro roubado eu tive um carro roubado e eu senti que alguma coisa aconteceu eu sempre tive uma intuição que eu não entendi eu direito até hoje eu não entendo essa energia do roubo mesmo que eu falei para vocês aqui que eu falei na segunda-feira que foi o print que eu coloquei logo no começo aqui esse aqui foi a invasão energia do roubo eu falei a 1 e 3 aqui você teve a invasão a 18 e 17 no mesmo dia dia 23 segunda-feira fui com a minha mãe no bom preço de Itapuã vamos lá tal de carro fizemos as comprinhas a minha mãe adorava fazer compra na verdade se você vai lá fazer compra era o melhor passeio que ela podia fazer com você adora ficar passeando no lugar eu botei as roupas no carro quando eu vejo o pneu está um pouco vazio eu falei mãe está com um prego aqui no pneu vou ter que levar ali mas eu senti uma coisa estranha eu falei mãe eu vou deixar você em casa primeiro ela porque não sei eu senti uma sensação ruim ela não vai então eu tenho que ir como é que eu vou para o ensaio amanhã como é que eu vou aí eu fui cara terminou de arrumar quando eu entrei no carro um cara pegou uma arma comigo dentro de carro e me levou junto eu estava no carro eu o cara com a arma prateada assim o cara sentado com a arma na perna assim aí eu falei assim o cara quieto não falava nada para mim só fique quieto aí eu falei beleza aí eu só para terminar essa história eu falei você estava lá na hora eu peço licença aqui para falar com você você estava na hora lá você estava me vendo antes ele falou estava pois é eu tinha 10 reais deu 6 reais o concedo do pneu naquela época as coisas eram baratinhas foi em 1999 2000 6 reais eu tenho 4 reais de troco eu vou botar aqui no painel é o que eu tenho de dinheiro 4 reais é a minha vida aí ele falou não fique tranquilo aí o miserável assaltou um poço comigo dentro do carro aí foi pior ainda ele me jogou me jogou no meio de um mato lá assim mandou eu descer aí depois de noite já estava aí eu fui voltando andando fazer o que andando de boa aí ele voltou voltou parou agora ele me mata eu falei fechei os olhos vamos embora para o meu espiritual eu estava realmente calmo nessa hora ele pegou toma aqui passei para casa me deu 50 reais do dinheiro roubado do poço aí eu fiquei ali eu fui para a pista ali passou uns caras ali eu fui onde é que tem uma van aqui eu peguei uma van e fui para casa o carro ficou com energia horrível tempão eu vendi o carro não consegui mais ficar andando naquele carro foi um processo psicológico e também eu me senti invadido com o carro parece que alguém tinha eu não podia mais ficar ali sei lá então assim tem essa sensação no livro no artigo o impacto dos psicológicos durante os roubos de Emma Wedlock ela fala o seguinte muitas vítimas escrevem a sensação de perda de controle sobre suas vidas após um roubo vai fazer terapia você pede um celular que o cara puxa de vez e você às vezes machuca puxa uma corrente você não está ali na adrenalina não entende nem o que aconteceu ficar anos fazendo uma ansiedade generalizada medo de sair de casa paranoia relações estranhas cada vez que você está vibrando a pessoa aquela mulher que foi roubada está vibrando isso aquele objeto está sendo amaldiçoado tempo porque a pessoa também vai ser mas ela não tem a identidade do GPS da pessoa mas vai ser o universo vai pegar ela porque a pessoa vai ser amaldiçoada pelo objeto que está levando porque a identidade energética existente é da pessoa para com o objeto e cada vez que você está se sentindo o seu dinheiro tem a energia e não dá para tirar o valor do seu esforço tem uma energia contabilizada porque isso não é uma coisa material é espiritual quando alguém lhe lesa as suas emoções tem uma energia você pode ser lesado emocionalmente alguém pode ter enganado feito o que a gente chama de esses ataques emocionais que tem aí tem um nome esqueci não tem um termo não é os ataques que pegam as pessoas que tem por aí que fingem que vão gostar como é chamar de amor e tal a pessoa cai no negócio aí e engana não engana mesmo essas pessoas elas são amaldiçoadas porque elas conheceram você falaram com você a vida dela vai desandar e não é desandar entenda desandar não é financeiro tá a pessoa pode até ser também mas desandar não é financeiro é tudo que você tiver porque tem um detalhe quando você faz mal pra alguém além de você ter que responder pelo mal que fez pela energia existente e pelo karma universal você estava indo no seu caminho ou sei lá e de repente parou naquele ponto você vai ter que além disso voltar pra recuperar e não necessariamente a pessoa que você lesou o universo vai cobrar você que retorne pra não só entender que não se faz aquilo provavelmente passando por situações parecidas por causa de questões magnéticas que você vai aproximar não é proposital você ficou na sua assinatura psíquica vai nascer bebê na outra vida aí vem um bebezinho que pura que bonitinho filhote do demônio nasceu o que roubava na vida passada ah tão bonitinho aonde passa dá tudo errado na vida dessa criatura porque ela aproxima o tempo todo o magnetismo que está colado nela é assim tá 600 milhão de pessoas paradas na rua ela vai passando borboletando não era que ela passa perto da pessoa que tem a mesma característica de conexão de membrana áurica aquela pessoa vem como para-raio é impossível controlar é uma instigada que acontece em todas as áreas que você imaginar até na positividade também é incontrolável é aí que acontece as sincronizações existentes elas sincronizam você não consegue correr então tudo está assinado na sua energia então olha quanta coisa acontece na hora que você faz uma coisa errada o universo mostrando em todas as esferas que esse caminho não é o caminho certo você vai ter que responder aquela energia não é legal você vai ter que voltar e vai ter que arrumar isto não só respondendo negativamente mas fazendo o bem para resolver a situação de pessoas porque não adianta você só responder quer ver eu fiz mal uma pessoa eu tenho que entender que o mal está errado mas eu preciso compensar a situação do mundo onde eu passei para aliviar vidas e não mais perturbar você vai precisar voltar para aliviar a vida de alguém então por isso que muita gente que faz situações mediunidade e tal é uma questão normalmente entre a questão kármica e a questão de indiferença mediunidade também tem muito a ver com indiferença por quê? porque mediunidade é a empatia naturalmente forçada naturalmente forçada é um pouco de pleonazo mas você não quer mas sente a energia do ambiente você não quer mas sente a energia das pessoas você não quer mas sente a energia do encosto mais fácil que não você não quer mas é controlado por espíritos então você sente o externo sem querer sentir é empatia total força vou pegar aqui espíritos perto de bandidos alguns livros espiritualistas agora do livro obsessão e desobsessão de Sueli Caldas ela fala aqueles que se entregam ao roubo frequentemente atraem espíritos de vibração semelhante que os incentivos a continuar nesse caminho esses espíritos muitas vezes são ex-ladrões que ficando nas ondas inferiores continuam fazendo as mesmas coisas por não saberem fazer outras coisas também eles são muitas vezes conectados a várias situações que vão impulsionar o missionário da luz André Luiz fala o seguinte observamos ao redor do assaltante uma nova escura de energia densa onde se movimentavam formas sombrias espíritos inferiores que se alimentavam da energia gerada pelo ato do roubo e pelo medo da vítima no livro Entre Dois Mundos de Jan Val os praticantes habituais de furtos e roubos costumam estar acompanhados por entidades espirituais que se beneficiam da energia negativa gerada por eles e da diversão da maldade da adrenalina da maldade da adrenalina que eles não mais sentem como estavam acostumados fisicamente se aproximam de pessoas que continuam fazendo o mesmo padrão de adrenalina para sentir as vibrações essas entidades muitas vezes influenciam o indivíduo a continuar nessa prática potencializando virando uma bola de neve um processo obsessivo pesado nos bastidores da obsessão do melhor espírito para mim ninguém é melhor que esse cara no trabalho de desobsessão Manuel Filomen de Mirada espírito vimos ao redor do ladrão uma verdadeira legião de espíritos em desequilíbrio que o instigavam e se compraziam dos seus atos ilícitos formando uma simbiose prejudicial tanto para o encarnado quanto para os desencarnados envolvidos do livro Obreiro da Vida Eterna também de André Luiz Francisco Xavier ao observar o ambiente espiritual ao redor de um grupo de assaltantes notamos a presença de entidades de aspecto sombrio que parecia ser alimentar de energia densa provocada e produzida pelo medo e pela violência formando uma espécie teia energética magnética que trazia ainda mais seres ruins para perto virou uma bola de neve a maldade acredite tem gente que tem prazer na maldade